Palavras de Vila Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 23 a 27 Naquele tempo Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta se vós me respondertes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si, se dissermos do céu ele nos dirá por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus, não sabemos. Ao que Jesus também respondeu, eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Querido irmão, querida irmã, começamos uma nova semana de trabalho, com a graça de Deus que sempre nos acompanha. Queremos viver a palavra, queremos colocar em prática aquilo que o Evangelho nos anuncia. Jesus é homem e Deus, mas Jesus não é bobo. Ele percebe quando alguém lhe faz perguntas e vários casos aconteceram no Evangelho, de pessoas que dele se aproximaram, preparando verdadeiras armadilhas. No entanto, o Senhor é Deus e, portanto, Ele é inteligente. Ele não cai nestas armadilhas. Nós queremos que também a nossa vida seja feita de coerência. Não precisamos ser ingênuos, não precisamos ser bobos, precisamos prestar atenção nas decisões a serem tomadas, e estar atentos para muitas armadilhas, muitas mentiras, com as quais as pessoas querem nos enredar, para sermos fiéis a nosso Senhor. A coerência com a nossa vida cristã é fundamental. E o uso também da nossa inteligência, sem fazer o mal, não buscando meios ilícitos, mas usando realmente a nossa inteligência para sermos espertos, claros, objetivos, nos passos a serem dados e nas decisões que nós tomamos. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL